Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos iniciando com Paco de Lúcia. Este estilo é o Flamengo. Hoje nós vamos continuar com a leitura dos estatutos do BIS. Para entendermos melhor como pensam e como se organizam essas instituições psicopatas. E nós temos todo o direito de os chamar psicopatas, porque a quantidade de riqueza que gera todo este complexo financeiro, como é que há fome no mundo? Então, ontem nós começámos a ler a primeira parte. Lemos até aqui ao artigo 21, ou melhor até ao 20, acho eu que era o 20, porque eles não estão todos, é o 19. Eu selecionei assim, opa, enganei-me no botão, eu selecionei aqueles artigos que mais se destacam, para nós podermos entender. E então, no artigo 21, vamos continuar. Quem não assistiu vídeos para trás, e está chegando a este aqui, eu sugiro assistir, porque esta é a continuidade de outros que estão para trás. O artigo 21 diz, o Conselho determinará a natureza das operações e serem realizadas pelo banco. O banco pode, em particular, e aqui agora vamos ver o que é que eles podem, comprar e vender moedas ou barras de ouro por conta própria, ou por conta dos bancos centrais. Quem é que está permitido, quem é que tem licença, autorização, para comprar barras de ouro? Vocês não podem andar com barras de ouro aí pela cidade. Se alguém envia um polícia, vão-me perguntar onde é que você conseguiu aquilo. E então, eles dão-se a si mesmo, ou utilizam-se a si próprios, a comprar ou vender moedas ou barras de ouro, por conta própria. Não tem que dar satisfações a ninguém. B. Manter ouro por conta própria, sob reserva nos bancos centrais. Ora, manter o ouro por conta própria, sob reserva nos bancos centrais. Então, era a questão. Quanto o ouro do BIS está dentro dos bancos centrais? Aceitar a custódia do ouro por conta dos bancos centrais. Então, surge, isto na linha C, surge a pergunta. Quanto o ouro dos bancos centrais está no BIS? Então, são duas perguntas diferentes entre a B e a C. A primeira é quanto o ouro do BIS está nos bancos centrais. A segunda é quanto o ouro dos bancos centrais está no BIS. A linha D, adiantar ou emprestar aos bancos centrais sobre ouro, letras de câmbio e outras obrigações de curto prazo, de liquidez primária e outros valores mobiliários aprovados. Então, reparem que isto tudo é entre bancos centrais. Parênteses aqui, esta aula nós terminaremos hoje e na terça-feira já iniciaremos outra linha. Esta parte dos estatutos do BIS, vamos ficar só com duas aulas. A linha E, desconto, redescontagem, compra ou venda, com ou sem letras de câmbio de endosso, cheques e outras obrigações de liquidez primária de curto prazo, incluindo letras do tesouro e outros títulos governamentais de curto prazo atualmente comercializáveis. Quando eles falam letras do tesouro, eles estão se referindo ao tesouro nacional dos países. E é isso que hoje está a acontecer dentro do Brasil, onde já se conseguiu aprovar. Eu agora não estou me lembrando exatamente qual é o número da PL, mas é a PL que permite trabalhar com pacotes de NPLs, que são Non-Performance Loans, ou seja, de ativos sem performance. O que é isso? são as dívidas transformadas em títulos do tesouro. Isto, vamos na aula. Opa! Teve aqui uma pequena queda de sinal. Continuando. Como estamos na aula, vamos aqui... É interessante que isso só me acontece quando eu estou dando destas aulas. Quando eu estou, assim, falando besteira, isso não acontece. Ainda no outro dia eu estive aí com um grupo de pessoas aí, um pequeno grupo, algumas horas conversando, jogando conversa fora, e não só, né? Estudar também. Não caiu. Agora aqui, já no outro dia também caiu. Vamos lá ver que eu estou procurando aqui o... Vamos ver onde é que está. O que é que são NPLs, para quem não sabe? Que é isto que está aqui dizendo. Aqui dizem que os caras podem trabalhar com letras do tesouro e outros títulos governamentais. O que é isso? O que é que é isso? Uma das coisas é o fundo de caixa dos bancos. Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, ela alertou diversas vezes sobre isso para o pagamento do fundo de caixa dos bancos. Os bancos chegam ao final do dia, têm um bocado de dinheiro que não emprestaram. O que é que eles vão fazer com isso? O Banco Central está trocando esse dinheiro que sobra no final do dia por títulos do Tesouro Nacional. Títulos de dívida, claro. Porque aqueles títulos valem dinheiro. Eles dão... Aquele dinheiro que eles sobram no final do dia. Por quê? Vamos aqui ver, espera. Aquele dinheiro não foi emprestado no final do dia. Logo, não deu lucro. Então, eles repassam para o Banco Central. Como é que isso vai dar lucro? O Banco Central dá em troca títulos de dívida no mesmo valor, mas para serem reembolsados, dali a não sei quanto tempo, mais não sei quantos juros em cima. Ora, mas o Tesouro Nacional é dinheiro do povo. Então, o que eles estão vendendo é dívida do povo. Fazendo dívida, criando dívida do povo. Vocês estão vendo bem a julgada? Quer dizer, Ah, eu cheguei ao final do dia e não consegui emprestar este dinheiro aqui. Então, é o povo ter que me pagar para eu poder ter lucro. Ora, estão vendo o absurdo? Isso é um dos absurdos. Eu estou assim procurando simplificar bem para o máximo de pessoas entenderem. E depois ainda tem este esquema das NPLs, que é outra, com a PEC 10 de 2020. E nós descobrimos, quando começámos a ver o que é que eram estes papéis podres, como a Lúcia Fatoral chamou, nós começámos a ver, é o que, afinal? NPLs são, imagine assim, tem um senhor que pede dinheiro emprestado para comprar uma casa. Aí, a meio do pagamento, falta metade do pagamento. Aí ele não consegue pagar mais. Aí o que acontece? Vamos dizer assim, o banco emprestou 100 mil reais para o cara. Aí o cara só pagou 50 mil reais. Então está faltando 50 mil mais juros. Só que o cara não consegue pagar, eles vão fazer o quê? Eles simplesmente vão pegar nesse dinheiro e vender na forma de títulos. Porque são dívidas. Empresas, pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas aos bancos, e isso vira papel no fundo da gaveta. Ficou parado aquele papel. Então, por isso é que se chama ativos sem performance ou sem movimento. São dívidas que o banco tem ali na mão, ninguém vai pagar aquela dívida, ele emprestou dinheiro, recebeu uma parte, não conseguiu receber tudo e não conseguiu receber os juros. Então, o que é que eles fazem? Criam pacotes de vários tipos de tapéis daqueles ali. Pode ser de um carro, de uma casa, de venda de ações, qualquer coisa. Qualquer coisa que eles tenham ali, de tapéis, que deveriam ter recebido de alguém, de alguém, não importa quem. Pode ser de governo, de instituição, de empresa, do povo. Eles tinham para receber aquele dinheiro, mas não conseguiram receber. Os bancos não vão ficar a perder, não. O que é que vai acontecer? Aquilo tudo junta dentro de uma sacola, de uma caixa, entrega para o Banco Central e o Banco Central, mais uma vez, dá aquele valor em títulos de dívida do Tesouro Nacional. Reparem bem, quando eles pegarem os títulos e devolverem para o Banco Central, o Banco Central vai dar aquele valor mais juros. Então, a quantidade de dinheiro gerado por este movimento, nós não conseguimos nem ter assim a ideia de quanto é que será. É uma coisa que fica a partir do momento que o Banco Central se torna independente. É um movimento que nós não temos controle? Certo? Não tem controle. Como é que a gente vai saber quanto é que os bancos deram para o Banco Central e quanto de títulos é que o Banco Central deu títulos? Dívida do Tesouro Nacional deu para os bancos. nós não sabemos. O que nós descobrimos foi o seguinte. Eu comecei a mergulhar nisto e fui descobrir um evento a nível internacional que é o Global NPL Non-Performance Loans Global. Ou seja, são ativos sem performance globais. Espera aí, o que é isto afinal? Isto é um evento onde os caras se juntaram uma série de caras que começaram a ver que os bancos tinham uma série de papéis lá parados que eram dívidas e começaram a pensar cara, isso não pode ser. Se a gente juntar esses papéis todos de dívidas que não foram pagas aos bancos isso vai dar um valor impressionante. Vamos encontrar um jeito de nós ganharmos dinheiro com isso. E aí começaram a criar o evento Global NPL para estudar como é que vamos ganhar dinheiro com papéis podres. Papéis que estão parados que nada, não dão nada. Já sei. Vamos dar esses papéis para o Banco Central e o Banco Central dá-nos títulos de dívida do Tesouro Nacional não vai sair caro para o Banco Central porque quem vai pagar é o Tesouro Nacional é o povo e nós não deixamos de ganhar com este investimento estúpido que nós fizemos porque emprestámos dinheiro a uma pessoa que não tinha condições de pagar ou uma empresa que não tinha condições de pagar ou seja o setor de análise de investimentos do Banco não soube examinar direitinho cada situação e chega no final fica com um monte de papéis que não consegue pagar porque as pessoas não conseguem pagar e os caras encontraram magicamente um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então é isto que eles estão dizendo explorando oportunidades de investimento no mercado global em dificuldades ou seja os caras querem ganhar dinheiro com a dívida pensem bem nisso os esquemas criados no sistema financeiro são tão sujos que os caras conseguem encontrar dinheiro jeito de ganhar dinheiro com dívida bom vamos continuar aqui o som está tudo ok certo tudo ok vamos continuar então ali aquele artigo que eu abri ali se vocês procurarem NPL no no canal no blog vocês vão ver ali direitinho podem entender direitinho como é que funciona todo esse esquema já com eventos internacionais e tudo então essencialmente é isto que está aqui o que o Banco Central está fazendo hoje aqui no Brasil é simplesmente algo que já está dentro dos estatutos do BIS como sendo algo que os bancos centrais podem fazer então reparem que antes sequer de ter sido criada a proposta de lei já existia essa ideia a ideia de sacar dinheiro do Tesouro Nacional e dos governos de algum jeito e conseguiu-se isso através desses esquemas de papéis podres e dos NPLs que são dívidas também os NPLs são papéis podres e com o fundo caixa dos bancos é isso aí que está aqui na linha é tudo isso aí parece uma coisa simples é só um parágrafo e inclui vamos só aqui inclui letras de tesouro e outros títulos governamentais parece uma coisa assim bem bestinha os caras estão ganhando bilhões nós não temos nem ideia de quanto é que os caras estão ganhando com isso aí a linha F comprar e vender câmbio por conta própria ou por conta dos bancos centrais a linha G comprar e vender títulos negociáveis que não sejam ações por conta própria ou por conta de bancos centrais reparem que é tudo negociado através de bancos centrais qual o estatuto digamos assim no mercado dos bancos centrais não tem não isto aqui é um mercado entre eles isto aqui é um mercado entre bancos e principalmente entre bancos centrais ou seja cria-se um mercado paralelo ao mercado das corporações só entre bancos centrais e bancos no caso quando se trata desses papéis podres desses fundos de caixa sempre há todos os dias o dinheiro é direcionado para o banco central H desconto das contas dos bancos centrais retiradas de sua carteira e redescontar com notas de bancos centrais retiradas de sua própria carteira isto aqui é toda uma movimentação monetária dentro deles não vamos entrar em grande detalhe sobre todos os mecanismos eu também não conheço todos os mecanismos a fundo abrir e manter contas correntes ou de depósitos em bancos centrais como assim? então será que o BIS tem uma conta aberta no Banco Central do Brasil? se o BIS tem uma conta aberta no Banco Central do Brasil quanto é que o BIS tem no BCB? lá atrás nós já vimos que eles podem depositar ouro barras de ouro quanto ouro está no Banco Central pertencente ao BIS quanto ouro é que o BIS tem pertencente ao Banco Central do Brasil a linha J aceitar depósitos de bancos centrais em conta corrente ao depósito depósitos em conexão com acordos de trustee que podem ser feitos entre o banco e os governos em conexão com acordos internacionais outros depósitos que na opinião do Conselho se enquadrem no escopo das funções do banco e aqui eu faço a pergunta sobre a linha B existe ouro do BIS no Banco Central do Brasil se sim quanto e porquê? sobre a linha C existe ouro no Banco Central do Brasil no BIS se sim quanto e porquê? na linha D foram realizadas algumas operações financeiras entre o BIS e o Banco Central do Brasil que colocassem este como devedor daquele? ou seja será que existe dívida do Banco Central do Brasil para com o BIS sobre a linha I existe alguma conta corrente do BIS aberta no Banco Central do Brasil? porquê? quanto está depositado na mesma? qual a origem do tal depósito? sobre as linhas J e I existe algum depósito do Banco Central do Brasil no BIS? e passamos ao artigo 22 dos estatutos do BIS qualquer uma das operações que o Banco Central ou seja o BIS está autorizado a realizar com bancos centrais nos termos do artigo anterior pode ser realizada com bancos banqueiros corporações ou indivíduos de qualquer país desde que o Banco Central desse país não se oponha então nós estamos a ver que as negociações podem sair da alçada do Banco Central mas tem que ser com autorização do Banco Central o Banco Central tem que dizer ao BIS sim pode fazer negociação com esta corporação porque vai ser feito do jeito que nós fazemos o BIS apenas faz operações com bancos centrais ou com instituições e indivíduos aprovados por estes certo disse o óbvio artigo 23 o banco pode celebrar acordos especiais com bancos centrais para facilitar a liquidação de transações internacionais entre eles para esse fim ele pode providenciar com os bancos centrais que o ouro seja reservado para a sua conta e transferível em seu pedido para abrir contas através das quais os bancos centrais possam transferir seus ativos de uma moeda para outra e tomar as outras medidas que o Conselho julgar conveniente dentro dos limites dos poderes conferidos por estes estatutos os princípios e regras que regem essas contas serão fixados pelo Conselho obviamente que nós quando lemos assim de rajada não entendemos o movimento é depósito lá para cá de conta de lá para cá e dinheiro de lá para cá peraí como é que foi dito ali então nós teríamos que parar um pouquinho parar não abrandar e ler isto detalhadamente para ver como é que são esses movimentos não vamos fazer agora mas eu estou aqui deixando está sendo gravado para vocês poderem ler devagar e entender o movimento enquanto isso eu faço aqui um comentário transações internacionais entre bancos centrais são feitas através do BIS e sob regras do BIS poderão os bancos centrais realizar operações financeiras entre eles sem passar pelo BIS é uma pergunta que até hoje ainda não consegui responder porque o BIS tem-se reinventado ele tem feito tem-se colocado como a instituição central entre bancos centrais por isso eu ainda não consegui compreender se por exemplo um banco central empresta dinheiro a outro banco central esse dinheiro é direto ou passa pelo BIS essencialmente é isso que eles estão aqui falando um bocado desses movimentos de contas de um lado para o outro artigo 27 o conselho será composto da seguinte forma atualmente os governadores ponto 1 a linha 1 atualmente os governadores dos bancos centrais da Bélgica França Alemanha Grã-Bretanha Itália Estados Unidos da América doravante denominados diretores ex-oficio nós vimos no diagrama que eu mostrei na aula passada que o BIS tem 6 são 6 5 6 são 6 países membros que têm mais de 55% das ações do BIS que são estes aqui 1 2 3 4 5 6 estes 6 têm mais no mínimo sempre têm mais de 55% das ações eles têm de ter no mínimo 55,1 55,01 de ações nunca pode ser 55% tem que ser sempre mais e isto corresponde a poder de voto ora quando nós olhamos para estes países estes são os países da segunda e da primeira guerra mundial não é não oh que coincidência então diz-se aqui confirmada mais uma vez a supremacia dentro do BIS destes 6 países um núcleo central de poder no centro do poder financeiro internacional então quando nós começamos a procurar onde é que está o centro de poder no BIS nós colocamos já estes 6 países 6 tinha que ser 6 para fazer um um hexagrama ou então um hexágono de 6 lados que é a estrela dos judeus que não é a estrela dos judeus é a estrela de Davi que também não é a estrela de Davi é a estrela de Israel aí talvez porque já está na bandeira mas aí de repente aparece o Vaticano com uma imagem do do como era de Baal lá da da Babilónia e aparece com uma estrela de 6 pontas como assim como assim aqueles com massinhos da vida como assim pronto mas está aqui 6 são os caras o núcleo central do BIS essencialmente são esses 6 mas eu já falei algumas vezes que identifica-se que existe um núcleo central dentro deste centro aqui nós não conseguimos entender como é que como é que essas ideias surgem assim porque não conseguimos estar dentro das reuniões não somos moscas mas parece que as ideias surgem de onde aquilo ali aquilo muda porque os governadores dos bancos centrais mudam de 3 em 3 ou 4 em 4 anos aí é sempre cabeças diferentes pessoas diferentes e o que nós vemos é a agenda financeira com assim com uma consistência avançando avançando com uma consistência incrível como assim não surge de repente um grupo de pessoas ali dentro do BIS que começa a transformar aquilo diz não nós não concordamos com isto vamos fazer isto de outra maneira assim não é sempre tudo dentro da mesma carroça indo sempre no mesmo caminho como é que é possível isso então isso aí faz-me às vezes eu olhar cara de onde é que isto vem qual é o centro mesmo não é não sei artigo 31 a linha 1 as reuniões do conselho serão realizadas pelo menos 6 vezes por ano pelo menos 4 deles devem ser na sede do banco quando aparece assim banco quer dizer que é o BIS os trabalhos sincronísticos entre os bancos centrais são intensos o sistema financeiro global ainda não concretizado não requer menos dedicação é aquilo que temos vindo a constatar não só em termos de bancos centrais mas em termos institucionais no mundo todo é esta uniformização de ferramentas e de modelos e o sistema financeiro dos bancos centrais é a mesma coisa artigo 34 os membros do conselho de administração poderão receber além das despesas diretas uma taxa pela participação na reunião e ou uma remuneração cujos valores são fixados pelo conselho sujeitos à aprovação da assembleia geral o presidente do banco central do Brasil bom a pergunta acho que já está aqui feita os presidentes governadores dos bancos centrais são remunerados para participarem nas atividades do BIS quando serão tais remunerações o presidente do banco central do Brasil vai às reuniões do BIS pelo menos de dois em dois meses quando não é de mês a mês isto na reunião de todos os governadores dos 63 bancos centrais acionistas do BIS porque ainda existem outras reuniões artigo 44 só que vamos aqui olhar existem outras reuniões porque o BIS ele é constituído de muitos departamentos vamos ver aqui onde é que está aqui nunca consegui ainda não consegui compartilhar esta imagem com nitidez só aqui é que eu consigo mostrar com nitidez porque ela é muito grande aí quando eu compartilho eu tenho que compartilhar com um arquivo nos grupos mas eu gostava de compartilhar ela assim e a pessoa abrir no JPEG mesmo para se facilitar aí chamaria mais a atenção bom o que nós vemos aqui nesta estrutura isto aqui é o BIS essencialmente esta roda que está aqui no meio que não está atualizado eu vou ter que atualizar tem aqui 62 hoje em dia já são 63 bancos centrais acionistas do BIS então o que nós estamos vendo aqui é que no centro existe esta incógnita que eu não sei quem é que está no centro mas depois começamos a ver o que é que está ao redor do centro diretamente ligado ao departamento bancário e secretariado geral e o departamento económico e monetário depois tem uma série de grupos de trabalho dentro do próprio BIS e os governadores trabalham disto aqui por exemplo tem o comitê de supervisão bancária da Basileia criado em 1974 tem o comitê para pagamentos e infraestruturas de mercado criado em 1990 comitê dos mercados criado em 1964 comitê para o sistema financeiro global de 1971 encontro da economia global comissão consultiva económica quer dizer é assim estes grupos que estão aqui eles estão dentro do BIS certo só que eles são criados neste caso aqui estes foram criados pelo G10 estes três certo e este aqui foi criado este aqui o comitê de supervisão bancária foi criado pelo G10 e pelo grupo de governadores e cabeças de supervisão a mesma coisa com este comitê de mercados que foi criado pelo G10 e pelo grupo de trabalho de câmbios estrangeiros este aqui por exemplo comitê para o sistema financeiro global ele foi criado pelo G10 e foi criado isto é o que? ah não isto aqui é só a constituição deste grupo aqui o comitê para o sistema financeiro global é constituído por estes 22 pelo menos na altura que eu fiz este diagrama bancos centrais então vocês podem ver uma série de grupos redes institutos comitês fóruns e por aí vai grupos e é complexo é bem complexo isto aqui o jeito com que está organizado então quando nós vemos que o o presidente do Banco Central ele ganha por cada vez que aparece lá quantas vezes é que ele aparece eu não sei não porque isto o cara deve passar o tempo todo a viajar para estas reuniões de vez em quando muito de vez em quando aparece assim uma notícia em algum jornal assim num cantinho assim nós conseguimos ver ah o presidente do Banco Central do Brasil viajou para a Basileia mas é muito raro haver assim uma notificação oficial sobre isso assim oficial no que diz em termos de jornalismo né jornalismo academicamente e profissionalmente aceito como jornalismo não o jornalismo que eu faço não é jornalismo nenhum né é pesquisa pessoal né seguindo em frente artigo 44 as assembleias gerais do banco poderão ser assistidas ou seja do banco BIS poderão ser assistidas por nomeados dos bancos centrais ou outras instituições financeiras referidas no artigo 14 ou seja são instituições reconhecidas pelos bancos centrais dos seus países de origem não é qualquer uma que entra ali dentro tipo ah ei deixem-me participar aí da vossa reunião para ver o que é que vocês falam né não eles é que escolhem quem é que vai lá estar dentro né os direitos de voto serão proporcionais ao número de ações subscritas no país de cada instituição representada na reunião e então nós vemos como vimos atrás que os seis têm mais de 55% do poder de voto como acima comentado sobre os artigos 8 e 11 quanto mais ações do BIS o país banco central possui maior o seu poder de decisão ou votação considerando que os bancos centrais da Bélgica Inglaterra França Alemanha Itália Estados Unidos da América possuem mais de 55% das ações do BIS uma vez mais uma vez vemos reforçado o poder centralizado nestas seis instituições países dentro do BIS artigo 50 isto dá que pensar né isto dá que pensar porque é que um sistema financeiro porque o sistema financeiro é o centro deste esquema todo sanitarismo a agenda climática toda segurança cibernética o centro é o sistema financeiro então quando nós vemos que o centro disso tudo é o sistema financeiro no centro tem o BIS e no centro do BIS tem estes seis países ou melhor não são os países são os bancos centrais destes países no caso dos Estados Unidos é o complexo da Reserva Federal Americana que são acho que uns 12 ou 13 bancos que constituem todo o sistema da Reserva Federal Americana então é assim começa nós começamos a reduzir não é digamos assim o campo de busca pelo centro de poder mas mesmo assim fica tudo muito subjetivo vamos em frente artigo 50 as contas e o balanço patrimonial devem ser auditados por auditores independentes os auditores terão plenos poderes para examinar todos os livros e contas do banco BIS e examinar informações completas sobre todas as suas transações os auditores reportarão ao Conselho e à Assembleia Geral pois deixem-me ver como é que é como é que eu formulo a pergunta porque a pergunta que me surge é quem é que nomeou quem é que nomeou estes auditores ainda por cima os caras só respondem os auditores reportarão a quem a grupos de trabalho dentro do BIS não existe nenhuma instituição nada fora do BIS fazendo auditoria do BIS aí eu pergunto quem foram são e serão estes auditores independentes bom a pergunta hoje eu já não já não formularia ela assim formularia ela no sentido quem nomeia os auditores como é que estes auditores são nomeados e de onde é que eles advenham ainda mais eles responderem só internamente uma vez que o BIS possui total independência administrativa judicial etc não admira que estes auditores em vez de apresentar os relatórios das suas auditorias alguma entidade exterior ao BIS os apresente ao próprio BIS e fica ali aquele ciclo vicioso não sai mais dali estamos quase no final artigo 51 os lucros líquidos anuais do banco BIS serão aplicados da seguinte forma então peraí existem lucros o BIS dá lucro e onde é que estão os lucros dele estão no BIS e onde mais nos bancos centrais quais bancos centrais e quanto é que está nos bancos afinal estamos a falar de quanto aí espalhado aí pelo mundo todo a linha 1 5% do lucro líquido ou proporção de 5% conforme necessário para o efeito será pago um fundo de reserva denominado fundo de reserva legal até que este fundo atinja uma quantia igual e em valor a 10% do valor de capital integralizado do banco no momento onde é que está este fundo não sei não neste momento eu não sei teria que ir procurar quanto é o valor atual do capital integralizado do BIS quanto é o valor atual do capital no fundo de reserva legal na altura aí está quando é uma cabeça sozinha a pensar deixa lacunas porque é que eu na altura não me lembrei de perguntar o que é este fundo de reserva legal onde é que ele está alojado é dentro do BIS que ele está fazendo isso quer dizer é mais um um paradoxo se for um fundo dentro do próprio BIS ele está dizendo que tem que depositar dentro de si mesmo não então deve ser fora mas se é fora é onde seria interessante vamos aqui vamos aqui fazer uma pesquisa rápida isto é uma aula estamos estudando todos incluindo eu estou estudando o som está saindo direitinho sim está saindo vamos aqui traduzir ele está se engajando um pouquinho por causa da transmissão não sei porque que não está aparecendo ok eu quero traduzir isto aqui para como é que ele vai aparecer numa tradução direta legal reserve ah não contrário legal reserve fund exatamente então vamos ver se ele nos apresenta alguma coisa sobre isso olha a infantilização ali daqueles bonequinhos no Google é mesmo para não vamos nem por aí então vou colocar BISBANK eu estou escrevendo aqui por cima do micro aqui estão os estatutos que é o que nós estamos lendo aqui tem o BIS propriamente dito reserves international liquidity e pronto legal information não pronto tem que ser uma pesquisa mais profunda agora não vou saber responder esta pergunta mas é uma pergunta que já devia ter sido respondida mas é tal coisa é um só administrando esta quantidade de informação toda continuando no artigo 51 a linha 2 posteriormente o lucro líquido será aplicado espera aí vamos aqui fazer uma coisa eu vou aqui pegar nisto aqui e eu vou aqui no Telegram eu vou colocar no meu grupo de reserva que eu tenho um grupo só para mim só para eu botar umas coisas para não me esquecer às vezes para enviar e então para ver se eu depois vou pesquisar então a linha 2 do artigo 51 diz o seguinte posteriormente o lucro líquido será aplicado no pagamento de dividendos declarados pela Assembleia Geral ou mediante proposta do Conselho de Administração para pagamento de dividendos que tipo de dívidas tem o BIS porque isto é para pagar dividendos bom alguma coisa tem que pagar as pessoas devem comer é preciso limpar é preciso pagar energia elétrica é preciso comprar material então pelo menos para isso é preciso pagar aos presidentes dos bancos centrais que a gente viu que eles recebem não sabemos quanto a parcela de lucro líquido assim aplicado levará em conta o valor se houver que o Conselho decide sacar do fundo especial da reserva de dividendos do banco de acordo com o artigo 52 aqui já está outro nome vamos aqui vou mais uma vez aqui guardar este nome para ver se consigo descobrir o que é que é isto onde é que isto está alojado será que está alojado dentro do FMI é o que não faço a mínima ideia e eu pergunto quanto é o valor atual do fundo especial da reserva de dividendos do BIS ainda o artigo 51 continua eu estou precisando de água e eu não trouxe ah está a água ali dê-me só um segundinho para eu pegar a garrafa que está ali bebam água amigos bebam água importante eu devia ter já colocado a garrafa aqui perto para poder é assim mesmo ao vivo não tem edição bebam água então diz o seguinte depois de fazer a provisão para o exposto metade dos lucros líquidos anuais remanescentes serão pagos ao fundo de reserva geral do banco até que seja igual ao capital realizado posteriormente e aí vem lá aquelas coisas que a gente teria que ler devagar para entender detalhadamente e profundamente posteriormente 40% será aplicado até ao fundo de reserva geral seja igual ao dobro do capital realizado 30% até que seja igual a 3 vezes o capital realizado 20% até que seja igual a 4 vezes o capital realizado 10% até que seja igual a 5 vezes o capital realizado e a partir daí 5% e mais uma vez eu pergunto qual é o valor atual do fundo de reserva geral do BIS artigo 53 a linha 1 o banco não pode ser liquidado o BIS não pode ser liquidado exceto por maioria de 3 quartos da assembleia e aí não pode acabar em termos institucionais considerando que o BIS possui um tribunal próprio ver lista de privilégios e imunidades do BIS no início deste artigo ver artigo 54 e ver status legal do BIS na Suíça que será o tema depois na terça-feira aqui mais do que nestes estatutos aqui nós vamos ver que estes caras querem ser deuses na terra quase nem tocam com os pés no chão então considerando que o BIS possui um tribunal próprio e as auditorias chamadas independentes que apresentam seus relatórios ao próprio BIS artigo 50 só o BIS pode se extinguir assim mesmo engraçado pois é é isso mesmo o cara tornou-se imortal tornou-se um deus esta instituição artigo 54 a linha 1 se surgir qualquer disputa entre o BIS por um lado e qualquer banco central instituição financeira ou outro banco referido nos presentes estatutos por outro lado ou entre o banco e os seus acionistas com relação a com relação a para a interpretação aqui também é rolado ou aplicação dos estatutos do banco ou mesmo será remetido para decisão final ao tribunal previsto no acordo de AIA de janeiro de 1930 aí a gente teria que ver este pronto é o tribunal de AIA que é onde o BIS essencialmente é criado aí teríamos que ver se existe alguma coisa aqui dentro deste tribunal relacionado com o BIS isso aí também seria interessante a utilização de uma autoridade externa nós vamos depois mais adiante noutras aulas vamos entrar dentro da conferência de AIA para para conhecermos um pouco mais já estivemos lá dentro quando foi agora a primeira aula sobre a criação do BIS o que era o BIS tivemos vendo vários pontos assim meio superficial e passámos pela conferência de AIA que é para nós termos assim bem noção de como é que nós chegamos aqui existem várias conferências que acontecem que vão dando um formato à organização da humanidade e uma das mais importantes que aconteceu foi por exemplo a conferência de Bretton Woods que criou todo um sistema financeiro e redefiniu fronteiras entre outras coisas o comentário que eu faço é a utilização de uma autoridade externa ao banco privado BIS apenas surge quando surgem desentendimentos com entidades fora do círculo de poder do banco privado BIS constituído pelos bancos centrais ou seja só quando há alguém de fora é que então vai para um tribunal de fora como o tribunal de AIA dada a qualidade da organização internacional o único tribunal apropriado para tal é o de AIA Denar AIA é o nome que se diz em português mas é o tribunal de Denar que é o nome da cidade que é a cidade da rainha na Holanda eu já estive nessa cidade algumas vezes e é assim é uma cidade do reino criado após a segunda guerra mundial o tribunal de AIA na convenção com o mesmo nome e pelos mesmos poderes que criaram o próprio banco privado de BIS ou seja quem criou é quem vai julgar agora imaginem uma mãe julgando o seu próprio filho ou o pai julgando o seu próprio filho também depende do pai e da mãe cada doido por aí artigo 55 a linha 2 os bens e ativos do banco BIS onde quer que estejam localizados e por quem sejam detidos estarão imunes a qualquer medida de execução incluindo apreensão pinhora congelamento ou qualquer outra medida de execução execução ou sequestro ali a execução está duas vezes não sei porquê exceto reparem bem ninguém pode mexer em nada que é do BIS exceto se essa medida de execução é procurada de acordo com uma sentença final preferida pelo próprio BIS por qualquer tribunal de jurisdição competente nos termos ah não desculpem preferida contra o BIS por qualquer tribunal de jurisdição competente nos termos do subparágrafo 1 A ou B acima ou seja o tribunal de AIA ou seja ninguém pode mexer em nada do património do BIS a não ser determinado pelo tribunal de AIA a linha 3 aqui todos os depósitos confiados ao banco BIS todas as reclamações contra o BIS e as ações emitidas pelo BIS sem o prévio acordo expresso do BIS onde quer que estejam localizadas e por quem o detenha estarão imunes a qualquer medida de execução incluindo apreensão anexo congelamento ou qualquer outra medida de execução e execução ou sequestro então como a gente pode ver os casos são educáveis as imunidades mencionadas neste artigo são apenas um resumo da ampla lista de imunidades descritas no status legal do BIS na Suíça vai ficando cada vez melhor estas aulas para quem gosta deste tipo de assunto e conhecer bem fundo até onde é que vai à toca do coelho então vai gostar bem depois do terça-feira quando nós começarmos a ler o status legal do BIS aí é que o absurdo vem ao de cima ainda mais artigo 56 para os fins destes estatutos há o Banco Central o Banco ou o Sistema Bancário de qualquer país ao qual foi confiado o dever de regular o volume de moeda e crédito nesse país ou num sistema de Banco Central transfronteiriço os bancos centrais nacionais e instituição bancária comum a quem são confiados esses direitos então o que é que eles estão dizendo que estes estatutos eles aplicam-se aqui nestas instituições isto para os fins destes estatutos exatamente para que é que servem estes estatutos serve para o relacionamento do BIS com todas estas instituições e o comentário que eu faço é como denunciamos em diversos artigos o sistema de regulamentação e supervisão financeira de um país está submisso aos acordos internacionais impostos pelo banco privado do BIS artigo 56 para os fins destes estatutos país significa um estado soberano uma zona monetária dentro de um estado soberano ou uma zona monetária existente por mais de um estado soberano então reparem bem que país o que é que significa país significa um estado soberano como assim soberano se tem um banco central independente lá dentro a nomenclatura estado soberano é uma dissimulação aqui não deixei passar em branco já que os países são denominados por dominados por corporações de governo por exemplo a nação brasil está dominada desde 1822 instalação da república pela corporação governo república federativa do brasil com registro bom o registro já acontece mais tarde na comissão títulos e câmbios SEC dos estados unidos apta a emitir títulos de dívida calculado por nós e este valor já está muito desatualizado calculado por nós em mais de 500 bilhões de reais entre 2002 e 2021 ou 2020 porque teve mais títulos de dívida este texto não está atualizado dentro dos acordos internacionais que subjugam o brasil à vampirização dos seus recursos naturais por parte de grandes corporações internacionais isto foi lançado na altura que estava sendo lançado o primeiro livro do relatório brasil então meus amigos conseguimos fazer uma aula de 50 minutos o que é bem legal espero que vocês tenham gostado se alguém tiver algum comentário a fazer alguma pergunta é a hora está sendo gravado e vai ser publicado tanto no telegram quanto no youtube logo consequentemente no rumble também então se alguém quiser se manifestar é a hora não havendo ninguém querendo se manifestar só tenho a agradecer imenso a oportunidade de nós podermos estar estudando juntos espero que sintam benefícios nestas percepções e informações que estão recebendo se encontrarem lacunas digam-me que é para nós fazermos isto o mais completo possível bebam água e muita luz para todos e até a próxima tchau 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 tchau